Repertório novo Isso é rec, é tchau Já foi, já foi Isso é rec, é tchau A inveja é tchau, já foi Vai, Betinho Oi, Betinho Repertório, quero o maredor E agarrões Nós somos é mito Fico de inter falando Na minha vida Criticando com minhas Você não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano De ciclano Mas ainda Já foi Já foi Já foi O sec é tchau A inveja é tchau Já foi Já foi O sec é tchau A inveja é tchau Já foi Já foi O sec é tchau A inveja é tchau Já foi O sec é tchau Já foi Só quem gostou Joga a mão pra cima e grita show 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 Vai só Minha show Vai só Minha show Que nação Madarulha